Olha, é golpe atrás de golpe, né? Essa tentativa de votar urgência, sem nenhum debate com a sociedade, de uma reforma da Frente Trabalhista Infame, infame, que ataca mais de 100 pontos da CLT, junto com a Previdência, ou seja, querendo votar mais rapidamente, mas nesse mesmo pacote antipopular da Previdência, isso precisa ser enfrentado. O dia 28 é greve geral, é parar o país contra esses absurdos, esse descalabro, ademais, numa situação em que o comando do Congresso Nacional está sob suspeita, os dois presidentes investigados, oito ministros desse governo que propôs as reformas investigadas, claro que investigação não é final de culpa necessariamente, precisa ter o processo, mas essa turma que está aí, o governo Temer e os presidentes, não tem autoridade moral para aprovar medidas como essa. Então, por isso, nós vamos responder nas ruas, parando o Brasil dia 28. É importante que todos e todas que estejam nos assistindo aí, não vá ao trabalho do 28, pare, vá às ruas, vamos se mobilizar, o momento é esse. O Polo tem se mostrado um grande braço do movimento social e que, neste momento, faz resistência. Não dá para a gente resistir em separado. Esse é um grande momento em que essas reformas, ela não só mexe com o direito dos trabalhadores, direito previdenciário, mas ela mexe com o Brasil inteiro, com aquilo que a Constituição brasileira garantiu, que é a seguridade social para o povo. E é exatamente isso que essas reformas vêm se apresentando, enfraquecendo a organização dos sindicatos, fazendo com que o trabalhador brasileiro vai viver de bico, porque o que eles estão propondo, desde a terceirização e o trabalho temporário, o que é isso? É retirar do trabalhador esses direitos. Nós estaremos nas ruas contra essas reformas da Previdência e reforma trabalhista. Nós temos, neste momento, dois frontes. Um fronte, a Benedita e toda uma bancada de oposição combativa, guerrida aqui na Câmara, para fazer, fizeram ontem a derrubar o regime de urgência que tentaram botar na reforma trabalhista, fazendo barulho, enfrentando. Outro fronte é o da rua, que é com a gente, que é com o movimento social e é com a maioria do povo brasileiro, que tem que fazer greve da 28 e tem que fazer mobilizações para virar esse país. Juntando o enfrentamento necessário aqui, de uma bancada combativa de oposição, com o enfrentamento dos movimentos nas ruas, nós vamos ter vitória. Juntando, 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 Juntando!